Olá, seja bem-vindo ao curso de As Bases Químicas da Vida, voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia no Ensino Médio, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de aminoácidos e proteínas 1, ligação peptídica e proteínas simples e conjugadas. Então vamos para as ligações peptídicas primeiro, qual que é a importância dela, por que devemos estudar elas? Uma ligação peptídica é uma ligação química que ocorre entre duas moléculas quando um grupo carboxilo de uma molécula reage com outro grupo amina ou outra molécula, liberando molécula de H2O. Isto é uma reação de síntese por desidratação que ocorre entre moléculas de aminoácido. No momento em que a proteína está sendo sintetizada e as ligações peptídicas estão se formando, o radical carboxila perde um grupo, o grupo hidroxila, deixando uma ligação livre. Simultaneamente, o radical amina de outro aminoácido perde um átomo de hidrogênio, ficando também com uma ligação livre. Já que existem duas ligações livres, os aminoácidos tendem a se juntar. O OH do grupo carboxila de um aminoácido se liga ao OH de uma amina do vizinho, produzindo uma molécula de água. No entanto, essa molécula de água produzida não estabelece propriedade de ligação peptídica, uma vez que ela é eliminada. Sendo assim, a união entre dois aminoácidos consiste em uma reação de condensação, ou síntese por desidratação. A ligação peptídica efetivamente ocorre entre o carbono de um aminoácido e o nitrogênio do aminoácido vizinho, classificado como ligação covalente, conforme a gente consegue observar nesta ilustração. Então, pessoal, a ligação peptídica acontece entre o grupo amina, um de aminoácido, e o grupo de carboxila do outro. A terminação amina perde um hidrogênio e a terminação carboxila perde uma hidroxila. Desta maneira, os dois aminoácidos ficam unidos e há liberação de uma molécula de água. Além disso, como se percebe na imagem, um dos aminoácidos continua com uma determinação carboxila livre e outro com uma determinação amina livre. Portanto, novos aminoácidos podem ser acrescentados em uma cadeia de extremidades de moléculas, aumentando assim o seu tamanho. Então, pessoal, essas foram as ligações peptídicas. Vamos ver, então, as proteínas simples. Quais são elas? Com este tipo de composição, temos proteínas como a albubina, as globulinas, as escleroproteínas ou proteínas fibrosas. As proteínas conjugadas ou também denominadas de heteroproteínas são compostas por aminoácidos em conjunto com outros componentes não proteicos, chamado de grupo prostêntico. E as proteínas conjugadas? As proteínas conjugadas ou heteroproteínas são aquelas que liberam por hidrólise outros componentes químicos em adição aos aminoácidos. A porção não constituída por aminoácidos de uma proteína conjugada é chamada de prostêntico. Então, pessoal, só relembrando, as ligações peptídicas. As ligações peptídicas em uma proteína há muita molécula de aminoácidos unida. Uma entre dois aminoácidos ocorre por meio de uma ligação e essa ligação é denominada nossa ligação peptídica. E essa ligação acontece entre um grupo amina e um diaminoácido do grupo carboxila de outro. E as proteínas simples, a gente possui as proteínas simples, elas são proteínas de composição. Temos proteínas como a albubina e as globulinas. Já as proteínas conjugadas, elas são proteínas heteroproteínas, são aquelas que liberam por hidrólise. Tá ok, pessoal? Então, no caso das proteínas, tanto simples quanto conjugadas, nós podemos falar o quê? Que as proteínas, quando compostas unicamente de um aminoácido, elas são chamadas de proteínas simples. Entretanto, as cadeias de aminoácidos podem ser combinadas a outro tipo de compostos, constituindo-se, então, as proteínas conjugadas. Nelas, as cadeias que não é formada por aminoácidos, não é nada de grupo prosteico. Exemplos de grupo prosteico são os lipídios que formam as lipoproteínas, os açúcares que formam os glicoproteínas e os metais. Então, pessoal, vamos ver quais são as funções, então, das proteínas. Os seres vivos, eles apresentam milhares de proteínas diferentes, pessoal, que desempenham em diversas funções. As principais tipos de proteínas e funções, a gente vai falar agora, tá ok? Que é a construção de novos tecidos do corpo humano. Ela atua no transporte de substâncias, como por exemplo, de oxigênio. Atua no sistema de defesa do organismo, neutralizando, combatendo vírus, bactérias e outros elementos estranhos. Vale lembrar que os anticorpos são compostos por proteínas. As enzimas exercem essa importante função. Estão presentes na composição de vários fluidos produzidos pelo corpo, como por exemplo, leite materno, esperma e muco. Presentes nos alimentos, quando ingeridos, fornecem energia para o corpo humano. As proteínas estruturais, tubulina, por exemplo, são responsáveis por dar resistência à elasticidade aos tecidos. Atuam na regulação de hormônios. As proteínas encontradas na membrana plasmática atuam como receptoras, emitindo sinais para que a célula possa desempenhar suas funções vitais. Além de transportadoras, movimento, estruturas, defesa, reguladoras e catalíticas. Então, transportadoras são proteínas que se ligam a outras substâncias e facilitam seu transporte dentro do organismo ou da membrana celular. Já as de movimento são proteínas ligadas à geração de movimento nas células. Um exemplo é a contração muscular, que envolve a ação de duas proteínas, a actinina e a miosina. Estruturais, pessoal, são proteínas que auxiliam na sustentação. Um exemplo, o colágeno, tá ok? De defesa, são proteínas relacionadas ao sistema imunitário. Há vários tipos dessas moléculas proteicas. As mais conhecidas são os anticorpos, que são imunoglobulinas. E as reguladoras são as que atuam estabelecendo sinais químicos entre diferentes partes do nosso organismo, como, por exemplo, os hormônios de crescimento. As catalisadoras aumentam a velocidade das reações bioquímicas. São as enzimas. Existem muitas proteínas que não se encaixam em nenhuma dessas categorias aqui, pessoal. Por exemplo, as proteínas de anticongelantes, encontradas em alguns peixes da Antártica e algumas com propriedades elásticas, presentes nas asas dos insetos. E elas não se encaixam aqui, porém elas existem. Então, pessoal, esta foi a nossa aula, tá ok? De aminoácidos e proteínas, ligações peptídicas e proteínas simples e conjugadas. Obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando em nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá, porque estarei ansioso lhe aguardando.